Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram muito lá no Instagram, que é o Arrume-se Comigo. Vou fazer hoje meu cabelo e minha maquiagem pra eu sair hoje à noite, então vem comigo. Vou começar pelo cabelo, gente. Hoje eu vou fazer cachos com meu babyliss. Fiquei aí na dúvida se fazer cachos com a chapinha ou se fazer com o babyliss, porque normalmente eu costumo fazer com a chapinha, mas vamos fazer diferente hoje, né? Vamos lá. Vê se vai dar certo. Se não der, eu faço cachos com a chapinha. Normalmente eu costumo contar até 20. Depois eu vou soltar os cachos, tá? Não vai ficar cachinho. Eu vou passar escova neles pra abrir eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ó gente, eu tô fazendo o vídeo rapidão, agilizando ele Porque não tem segredo nenhum, tá? O cabelo, a única dica que eu tenho mesmo é que eu gosto de colocar sempre o babyliss atrás do cabelo e enrolar pra trás Porque eu não gosto como ele fica quando a gente enrola pra frente, então sempre pra trás Ó, o babyliss é isso Agora eu vou soltar os cachos, eu penteio com a escova É melhor com o pente, mas eu não tenho pente em casa Então vai com a escova mesmo Aí você vai soltando E como eu sempre faço cachos bem antes de sair Eles vão soltando cada vez mais Agora eu vou prender minha franja pra começar A maquiagem Ainda nem pensei o que eu vou fazer hoje Acho que vai ser só uma pele Porque eu não vou em nenhum lugar muito chique Só pra sair bem arrumadinha Vou começar com esse meu primer da Face Beautiful Que é a Lágrimas Mágicas Premium E aí Vamos lá. Quando a gente passa esses primers mais liquidozinhos, é muito importante deixar secar antes de aplicar a base, porque a pele fica bem grudentinha quando você passa ele, então tem que esperar secar. Então, enquanto seca, eu vou fazer minha sobrancelha. Vou usar essa minha pastinha da Colourpop, na cor Brunette, e vou molhar ele com o meu geloideiro de maquiagem da Face Beautiful. É só uma gotinha, já resolve. Com as pastinhas, eu gosto de começar pelo meio da sobrancelha, porque na hora que você começa, normalmente tem bastante pastinha no pincel. Então, é bom começar por aqui do que pelas beiradinhas. Aí, conforme a tinta for acabando, ou a pastinha for acabando, você vai vindo para o canto externo e para o canto interno. Não precisa nem pegar mais produto. E sempre com um pincelzinho de pentear. Junto. De base, eu vou usar a Sintense da Boticário. E vou passar com o meu pincel Língua de Gato e dar acabamento com a esponjinha. De base, eu vou usar a Sintense da Boticário. E aí, eu vou usar a Sintense da Boticário. Agora, eu venho com a esponja e vou tirando as marcações, dando batidinha. E aí, eu vou usar a Sintense da Boticário. faço a minha paletinha da Ruby Rose e vou fazer uma misturinha de corretivos. Eu vou vir primeiro com o amarelo. Agora eu vou vir com o da cor mais clara que é a minha pele. Um tom mais claro. E agora eu vou vir com o do tom exato da minha pele. E vou esfumar tudo com a esponjil. Agora eu vou vir com o pó translúcido da Griffith. Ele não é um pó translúcido daqueles bem brancos. Por isso que eu até prefiro usar ele. Ele tem uma corzinha. Pode pôr bastante. pra selar bem esse corretivo. Agora eu venho com o pincel bem grandão sem nada pra tirar o excesso. Agora eu venho com essa paletinha da Ruby Rose e vou fazer uma misturinha desse com esse. agora eu vou vir com a minha bruma fixadora da Colos. que ela tem um lindinho, gente, meio rosado, que é maravilhoso. E vou deixar secar. Agora eu vou vir com esse tom aqui da paleta pra fazer um contorno. Agora eu vou vir com esse meu blush da Matte Love na cor pincel na corpante. Agora eu vou vir com esse meu pó da Ricoste, o HD Glow. Agora eu vou vir com o meu Bene Tint. E por cima eu vou passar esse meu rosa fashion da Ricoste, que é um gloss muito, muito, muito bonito, gente. que ele muda demais. E pra finalizar eu vou colar uns cílios. E hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa pele que eu fiz do meu cabelo. Vai ter uma foto lá no Instagram pra vocês curtirem. E se vocês não me seguem, segue lá. Se vocês ainda não são inscritos no canal, deixa sua inscrição, deixa seu like também, gente, que ajuda muito a divulgar o vídeo. Eu agradeço. Até o próximo.